Fala galera, estou aqui com o meu amigo Jorge, galera, aqui no canal Lucas Daniel 20 E estamos gravando no Roblox aqui, não é minha conta É, vamos gravar entrando na casa do Babadook aqui, pra mim que não é só um filme de terror, né? Entramos em uma copa aqui, né? Acho que é pirata, né? Que nem tem o jogo original E vamos até entrando aí, né? Bora lá então, vamos entrar pela garagem Não entramos aí, né galera? Me desculpe se... opa Vamos lá, pode ir Não é eu que estou jogando, agora eu sou o cameraman Bora pra cima! Ó Basicamente, todo mundo que viu vai entender essa cena, né? Pode ir Aí, uma semelhança Agora vamos pra andar de cima, que isso? Vamos pra andar de cima, vai, vai Achamos que não... Ih, nossa Se pegar um player noob aí galera, dá um sustinho, né? Ah Provavelmente não tem monstro, galera Porque basicamente os editores já botam os monstros pra vir atacar Entra aquele porão ali do lado Vai, entra, entra nos quartos aí Ó, esse quarto do lado ali É galera Basicamente em todo cômodo tem um monstro É Galera, acho que é a segunda saga de Roblox Vamos postar mais se vocês gostarem, né? O vídeo novo ficou muito bom, né? Mas, isso se encerra com o Jorge Bombadão dormindo, galera Espero que vocês gostem E deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Um abraço, Jorge Bombadão Um abraço, tchau Um abraço, tchau Um abraço, tchau Tchau Tchau